Bem meus jovens, tudo bem? Vamos começar hoje uma série de vídeos falando um pouco sobre a versão 2.5 do projeto Demosele E nós vamos fazer um exemplo, nós estamos colocando esse exemplo no GitHub E nós vamos fazer alguns vídeos sobre algumas funcionalidades de Demosele, como funciona Usando o AngularJS na frente E nós vamos começar pelo seguinte Lá no GitHub, github.com.br você vai encontrar o repositório do projeto Lá você vai encontrar todos os repositórios com cada pedaço do projeto Então você vai entrar em exemplo Nos exemplos você vai ver lá o exemplo do estacionamento 251 com o AngularJS Nessa página você pode ver e acompanhar o projeto com as atualizações no GitHub.io do projeto Que é demosele.github.io barra exemplo Aqui eu vou postando as novidades do projeto Novidade dos exemplos, tá? Do projeto você pode acompanhar no portal ou no próprio repositório E aqui a aplicação que nós fizemos já funcionando, tá? Que é estacionamento Underline, é traço, né? PGXP RHcloud.com Que é o RedHat É... A RedHat, ela tem uma... Disponibiliza um cara chamado OpenShift Esse OpenShift, ele é um projeto que lhe dá três guias Ele lhe dá três servidores com um processador e um giga cada servidor Para que você possa colocar seu projeto na nuvem E você possa experimentar usar É muito interessante Nós vamos usar esse cara para publicar a aplicação Então a aplicação já está funcional Já está aqui Basicamente a gente quis demonstrar algumas coisas que eu vou explicar durante os próximos vídeos Das funcionalidades É... Primeira parte de validação e senha Depois a gente vai fazer a parte de CRUD Como funciona É... Os facilitadores do Demoselle É... Um pouco sobre API Exposição de API Usando o padrão Swagger E... No futuro próximo É... Um pouco sobre móvel Então o projeto Ele vai estar dividido em três partes É... Aqui os arquivos Você vai encontrar O script do banco de dados O server vai estar desenvolvido com o Demoselle JT6 E suas implementações O view Vai estar a parte visual Gerenciada pelo angular JTS E... Mais uma partinha móvel Onde nós vamos colocar uma... Uma implementação Que vai acessar também o server É... Dessa aplicação aqui de estacionamento Tá... Então você vai ter um exemplo Para desenvolvimento móvel Usando o Ionic Que é... O Cordova com angular JTS O server... O server... Puro... Que é angular... O server puro... Que é o... Demoselle E... O view... Que é angular JTS Então... Mãos a obra Bem... Meus jovens Vamos começar então Falando um pouco sobre o ambiente É... Nas três partes Que estão divididas os projetos Depois a gente divide na... Na descrição do vídeo Vou colocar onde começa e termina cada... Cada ambiente Para facilitar depois a procura É... Então vou começar com o ambiente... Angular Nesse ambiente nós escolhemos... O... Bower E... O Grunt Para gerenciar esse ambiente Existem outros... Outros... Outras ferramentas Que ajudam a gerenciar O Gulp Entre outros Que também são muito interessantes Tá... Mas aqui a gente aprendeu a trabalhar Todas trabalham mais ou menos da mesma forma São... Scripts né... E depois que você aprende a trabalhar com uma Facilita... A... Você escolher o que você mais... Mais gosta Nesse ambiente... Vamos fazer um... Começar o nosso ambiente Fazendo aqui um clone Do... Projeto Então a gente vai copiar aqui na... Na pasta... No repositório principal dos examples Copiar lá o link Do git E... A gente costuma usar uma ferramenta chamada guake Que você cria um atalho Em uma das teclas F No caso eu crio no F9 Então facilita... É... Chamar a tela... Do... Do... Do terminal Então... Eu entro aqui... Eu vou criar aqui... Eu vou criar aqui... Eu vou criar aqui um... Um repositor chamado curso E nesse curso a gente vai dar um git clone No projeto... E... Vamos começar com o ambiente... Exemplos... Estacionamento... 251... View... Então essa pasta aqui... É a pasta do... Do projeto onde tem o... O angular... Vamos dar uma olhadinha aqui... No que... No que é que tem nesse projeto... É... Então... As... As três pastas que vem... Dentro da View... Ele vai trazer... Uma pasta chamada... App... Essa pasta chamada... App... É... Onde tem a... Onde vai estar... Onde vai estar... Todos os arquivos da aplicação... Ele tem alguns arquivos auxiliares... Né... Ele tem... O... JSON... Um JSON com... Os arquivos do Bauer... Que eu vou explicar depois... O Grunt... O Packet JSON... E aqui com algumas informações sobre o repositório... Tá... O NB Project... É... Para ajudar quem está usando o NetBeans... No caso... Que é a ferramenta que eu escolhi... O IDE... Mas... Ele funciona também muito bem com o Eclipse... Com outras ferramentas... Tá... Essa é uma questão também... De... Gosto... Então... Essa... É... O que vem na... Os arquivos que vem... Na pasta... Então... A gente vai entrar aqui no... 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 Terminal... Você tem instalado... O Node... O Node.js esteja instalado na sua máquina... Então... Aí... Você procura como instalar o Node... Na sua máquina... E após instalar o Node... Você vai entrar aqui na pasta do projeto... E vai editar npm install... Esse cara... Ele vai... Baixar todas as dependências... De gerenciamento do projeto... Quando você dá um npm install... Ele vai fazer o que? Ele vai ler um arquivo... Chamado... Package.json... Esse arquivo... Ele contém... É... Um json... E nesse json... Ele contém todas... As ferramentas... Que nós vamos precisar... Para gerar build... E administrar o ambiente... Tá... Então... Quando você dá aquele comando... Npm install... Ele está buscando... Todos esses scripts aqui... Que vão ser gerenciados... Pelo Node.js... Essas informações... Elas estão contidas... Aqui na raiz do... No projeto... Viu... Ele tem algumas dicas... De instalação do ambiente... Então... Aqui você pode encontrar... Uma referência aqui... Para um... Para um... Para um tutorial... Que ele ensina... A instalar o Node.js no Ubuntu... E... Um pouco sobre a configuração... Quando você fizer a pasta... Exatamente o que a gente está fazendo... Eu dei o npm install... E agora... A seguir... Vou dar... O bower install... Um... Se você... Se você... Se você for a primeira vez... Que você for instalar o ambiente... Você tem que fazer... Antes... Você tem que instalar... Dar esse comando... Consuldo... E esse comando... Que é o npm install... O grunt... E o bower... Com os dois gerenciadores... Toda vida... Que você usar o sudo... Você coloca o "-g"... De global... Tá... Não confundir... Sudo... Sem o "-g"... E nem o... O "-g"... Sem o sudo... Sempre usar junto os dois... E depois... Usar... Sem os dois... Tá... Essa é uma dica interessante... E... Algumas pessoas... Têm... Um problema de acesso... Por conta de firewall... Alguma coisa do tipo... Esse carinha aqui... Ajuda... Para... Melhorar... O acesso... De dentro de empresas... Para o git... Então... Quem tiver com algum problema... Lá com o firewall... Tem esse cara aqui... Que pode ajudar... Vamos dar uma olhada aqui... Ele está... Buscando... Instalando... Todos os componentes... Na hora de editar o vídeo... Se tiver algum... Algum momento... Muito parado... Eu vou dar uma editada... Para... Adiantar alguma coisa... Para o vídeo não ficar muito... Cansativo... Então... Vamos ver aqui... Se ele... Já faz... É... Realmente... É um processo demorado... Porque é muito arquivo... Ele verifica todos os arquivos... E então... Realmente... Ele... Leva um certo tempo... Apesar de você ter uma banda... E ser uma máquina... Já com desempenho interessante... Ele realmente... Leva um certo tempo... Para montar esse ambiente... É... Quem lembra do Java... Ele lembra muito... É... O... Maven... Então... O Grunt e o Bower... Eles vão servir... Meio que... O que o Maven faz... Né... Ele faz um... Meio um controle de dependência... É... Ele vai fazer... Um deploy... Ele vai fazer... Um build da aplicação... Ele tem mais ou menos... Essas... É... Esses dois caras... Tem mais ou menos... Essa... Utilidade do Maven... Depois que eu... Eu coloco... O... NPM install... E eu vou... Chamar o... Bower install... O Bower... É... Quem vai controlar... As dependências... Entre os Javascripts... Para que... É... É... Esses arquivos... Venham... Sejam validados... Não... Não sejam... Corrompidos... E ele traz... Todo o código fonte... Que gerou aquele arquivo... Para pesquisa... E melhoria de código... Então... A gente vai lá... Dar um... Bower install... O que é que esse Bower install... Vai fazer... Ele vai... Acessar... Esse arquivo aqui... Que é o... Bower.json... O... Bower.json... Ele... É... Muito parecido... Com... O... O... Outro arquivo... O... Package.json... Mas... O... Bower... Ele traz... As dependências... As dependências... Dos Javascripts... Da sua aplicação... Né... Então... Para você montar a tela... Para acontecer tudo... Na sua aplicação... Ele já baixa... E... Já faz as injeções... Necessárias... De cada Javascript... Dentro do teu index... HTML... Então... Esse cara aqui... Ele já vai estar gravado aqui... E ele já... Baixa... Todas as dependências... Que você vai precisar... Usando o comando... Balinstall... Então... Instalados os dois... Para testar... Você vai... Digitar alguns comandos... Então... Basicamente... Nós vamos trabalhar com dois comandos... O grunt serve... E o grunt build... Tá... O que é que esses dois caras vão fazer... O grunt serve... Ele vai... Levantar um... Micro servidor... De... Web... E... Esse... Servidor web... Ele fica observando... Tudo que você faz na pasta app... Então... Se você muda... O nome de um arquivo... Você muda o conteúdo do Javascript... Tudo que você faz e salva... Automaticamente... Ele faz o redeploy da sua aplicação... Então... Ajuda você estar programando... Você faz uma alteração... Salvou o seu Javascript... Ele já automaticamente atualiza a sua tela... Quem... E isso é muito interessante... Quem trabalha também com dois monitores... Enquanto você está programando no monitor... Salvando... Automaticamente... Está carregando a sua aplicação... No monitor ao lado... Você vai vendo... O que está sendo aplicando... Então... Até mesmo para debugar... Se torna bem mais rápido com esse cara... E... O build... Ele vai pegar a tua aplicação... Que está dentro da pasta app... Vai fazer uma série de... 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 De melhorias... De ajustes... De otimizações... De todos os teus arquivos... E vai colocar numa pasta... Chamada dist... Essa pasta dist... É a pasta de distribuição... É aquela pasta que você vai... Ou colocar... O conteúdo dessa pasta... Num servidor Apache... Ou você compacta ela com zip... E renomeia para... Pontuar... Joga num servidor... De boss... Você vai... Fazer o deploy da sua... Da sua aplicação... Com ela... Não necessariamente... Os arquivos do... AngularJS... Tem que ficar no mesmo servidor... De REST... O ideal é que eles sejam servidores separados... O servidor... Onde vai disponibilizar... Os arquivos... É um servidor... Tem que ser extremamente simples... E rápido... Porque ele só vai ler arquivo... Ele vai entregar para o browser... Apenas... Ele não tem nenhum processamento... Por quê? Porque toda aplicação vai rodar no browser... E... Quando o Angular... E a aplicação... Estiver rodando no browser... Ele que vai acessar... Via REST... E trazer os JSON... Que estão no servidor... De... Onde está o servidor... Feito em Demoselle... Então... Essa interação... Que vai trazer... Esse JSON... Que vai ser compilado... E guardado... No REST... No... No... No browser... Então... Não necessariamente... Você vai... Você vai novamente... Aonde estão os seus arquivos... Então... Se você for controlar a banda... Você coloca um servidor Apache... Com banda pequena... Para colocar... E um servidor realmente... Mais... Possante... Com mais processamento... Para rodar lá... Onde está o seu angular... E seu banco de dados... O... O servidor JTE... Com Demoselle... E seu banco de dados... Esse servidor... Realmente... Tem que ser bem mais... Mais... Pesados... E o servidor... E o servidor... Que fica na frente... Vai ser apenas um... Vai apenas te entregar um HTML... É... O interessante... Que nós fizemos alguns testes... Depois a gente... Pode deixar até o link... E... Publicar alguma coisa... A... Comparação... JSF... E... Comparado... Com esse padrão... O RASH... HTML5... A gente teve... Resultados... Excepcionais... Enquanto... O RASH... Ele... Conseguia... Tipo... 2 mil... É... Basicamente... 2 mil... Requests... Por segundo... O JSF... Ele tinha... 150... 140... Por quê? Porque... Nesse paradigma... Ele tira... Toda a responsabilidade... Do servidor... De renderizar... De processar... E passa... Para o browser... Então... Quem vai fazer... O controle... Da... Da sessão... E quem vai renderizar... As páginas... É o seu browser... O servidor... Ele vai estar... Preocupado... Com a validação... Segurança... E negócio... Então... Cada requisição... Ela é finita... Ou seja... Você pede... Ele... Processa... Ele calcula... Te entrega... E acabou... Ele não guarda mais sessão... É totalmente... Stateless... Quando você trabalha... Nesse novo paradigma... Você tem que dar... Uma atenção maior... Para a otimização... Da sua aplicação... No browser... Porque... No... Você pode pegar... Várias máquinas... Desde as máquinas... Realmente... Extremamente rápidas... Como as máquinas... Extremamente lentas... Então... Sua aplicação... Ela tem que estar... É... Utilizável... Em qualquer tipo... De... De realidade... Que ele tiver... Do outro lado... Sem falar... Que ele também tem que... Espelhar dispositivos móveis... Então... O ideal... É você fazer uma aplicação... Que seja... Responsiva... Que possa rodar no browser... Num tablet... E no celular... E... Para isso... A gente usou... No exemplo... Bootstrap puro... Então... A gente vai ver lá... Que tem bootstrap... E tem um projeto... Chamado bootwatch... E esse bootwatch... Você... É... São várias... São várias... Templates... Vamos dizer assim... Um conjunto de cores... Aplicados... No bootstrap... E a gente usa isso... Para mudar o tema... É... Da área de trabalho... Da área... Da tela... Da aplicação... Utilizando esse projeto... São todos projetos livres... E... Vocês... Podem usar a vontade... Então... Colocado... O... Projeto... Ele vai ficar da seguinte forma... Além daquelas pastas... Que ele traz... Ele vai trazer... Um... Bower component... Que são... Os... Os... Componentes... Que a aplicação... Vai usar... E traz um... NodeModules... Que são... Os... Componentes... Que vão gerenciar... Esse ambiente... É... Agora... Vamos iniciar... O... Um pouco... Vamos ver um pouco... Sobre os arquivos... O projeto em si... Então... Jovens... É... Abri aqui... O NetBeans... É... Vamos abrir aqui... O projeto... Ele é um... Tipo de projeto... Ou... Ele... Já é um projeto... Já no padrão... HTML5... Então... O NetBeans... Já tem uma série... De... Plugins... E componentes... Que... Já trabalham bem... Com... Com... Essa realidade... HTML5... Tá... Se você abrir o projeto... Você vai perceber... Que ele já tem... Algumas... Alguns comandos... Que nós fizemos... Ele já traz aqui... Como padrão... É... Demonstrando que... Esse tipo... Essa estratégia... De ambiente... Já é meio que... Padrão de mercado... Então... Inclusive... Ele traz... Todos... Os comandos... Que nós... Podemos... Gerar... Com... Grunt... A instalação... Do... Bower... A instalação... Do... NPM... E... Vamos... Dar uma olhada... Aqui... Nos arquivos... Então... Basicamente... Aquela... Pasta... É... É... A pasta... Ela... Tem aqui... Os... Códigos... A gente vai abrir aqui... O index.html... E... Eu vou explicar... Vou dar uma geral... Nesse arquivo agora... E... Antes dele... Eu vou dar só uma... Visualização geral... Então... A gente tem aqui... A... Arquivos... Fontes... É... Algumas imagens... É... Alguns layouts... Que é aquele que eu expliquei... Lá... Do... 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 Em muitos locais da internet E muitas pessoas que já trabalham com o projeto Eles sugerem dividir dessa forma Os controles são responsáveis por manter o ambiente E manter as informações na tela E trabalhar com essa interação da tela Os services são os javascripts responsáveis Por trabalhar com mandar e receber os dados com o servidor A interface com o servidor E aí tem mais duas pastinhas Tem as diretivas As diretivas são alguns códigos Que depois a gente vai entrar em alguns Que são como se fossem funções E os filtros Que vão ajudar a gente a aplicar certos filtros Em alguns pontos da aplicação Depois a gente dá uma olhada E o ID18n para fazer a internacionalização Também interessante esse cara aqui Tirando essa parte de scripts Tem a style Que aí tem um Você pode colocar o seu próprio CSS Complementar Complementar Do bootstrap E aí você pode ter um Complementar com alguma coisinha Aqui no seu próprio CSS Os views são os fragmentos HTML Que você vai usar Que a estratégia requer Para fazer o seguinte Quando o Angular vai montar uma tela O que é que ele vai fazer Ele vai no servidor Ele pega um fragmento desse De HTML Por exemplo Ele pega aqui o Listar Então ele pega esse fragmento Aqui lá no servidor E esse fragmento Ele tem alguns comandos Ele tem um nggrid Por exemplo Então o Angular Vai transformar esse nggrid Essa div Em uma tabela Chamada nggrid E essa tabela Vai ser renderizada Pelo JSON Que foi pego lá no servidor Então esse processo A gente vai explicar Assim bacana Bem passo a passo Um projeto funcionando Mas basicamente isso Ele traz um JSON Contendo as informações Que ele vai listar na tela Pega esse fragmento HTML Vai fazer o que o JSF Fazia no servidor Ele vai fazer no teu browser Ele vai renderizar Ele vai montar a tela E vai mostrar para você Então basicamente É isso que ele faz Então os views São os fragmentos HTML Que ele vai usar E tem um index Que é a plataforma Esse tipo de aplicação É aplicação de uma página só Tem vários termos Várias nomenclaturas Mas basicamente Ele vai enxertar Aqueles fragmentos Em um pedaço Em algum ponto da HTML Que eu vou mostrar para vocês Basicamente A aplicação Angular Ela é identificada Por NGAPP Tudo que tiver dentro Das tags Nomeadas com NGAPP Faz parte da aplicação Se eu colocar dentro Do HTML5 Então tudo Tudo o HTML Vai estar dentro Do Da aplicação Se eu quiser Por exemplo Colocar somente Uma div E colocar o NGAPP Aqui Então só o que está Dentro dessa div Vai ser a aplicação Angular Então você tem Essa possibilidade A gente vai trabalhar Com cache De HTML5 Isso é muito interessante Muito interessante mesmo Eu vou explicar Como é que funciona E tem um NGcontrollers O NGcontrollers É exatamente Ligando Um controlador JavaScript A essa parte De código Que estiver dentro Dessa tag Então o que acontece Aqui a gente está usando O app O application controller Então tem aqui Dentro de scripts Controller Eu tenho lá Uma application Que se chama Application controller Que aí tem todas As funções Dentro dele Então basicamente Quando você quer Associar alguma parte Do código A um JavaScript Você faz dessa forma Você cria um controller Você nomeia O NGcontroller Dentro de uma tag E o que estiver Dentro dessa tag Ele vai estar ligado A JavaScript E aqui vai ter Todas as funcionalidades Desse Que você vai implementar Nesse trecho de código Com a utilização Do ambiente Bower Com o Grunt Automaticamente O que é que ele faz Quando você insere Um novo componente Por exemplo O que é que ele vai fazer Ele vai E faz a injeção Automática Desse componente Na sua página E ele coloca Dentro de umas tags dele Por que? Porque essa tag O que é que ela significa Quando ele for fazer O build da aplicação Ele vai pegar Esses dois caras Ele vai tratar Esses dois caras Ele vai juntar Esses dois Em um só Ele vai concatenar Depois Ele vai tirar Todos os espaços Em branco E tirar todas as marcações Que ele conseguir tirar Sem atrapalhar o código E vai fazer Uma classe CSS Só Toda enxuta Da mesma forma Você faz Você pode fazer Vários Arquivos finais Juntando partes Que você quiser Então O vendor Eu coloquei Os javascripts Que vem do Bower E eu separei O main Para os javascripts Que eu criei Pessoal Você pode Por exemplo Colocar esses dois Junto Desses aqui E ficar no vendor Não tem problema Ele vai concatenar Na ordem Que você colocar Se você colocar Um primeiro Que o outro Ele vai concatenar Nessa ordem Então Tem cuidado Para um Não subscrever O outro Dessa forma Você consegue Colocar Todo esse Material E você pode Separar Da forma Que você quiser Organizar Da mesma forma Que ele faz Com os javascripts Com os css Ele também faz Com os javascripts Então Aqui Onde ele está Botando Scripts Vendor É exatamente Os scripts Das Os javascripts Que vão servir Para a gente Usar aqui Para fazer o sistema Que estão lá Dentro de Bower Components E ele coloca Aqui Dentro de Bower JS E aí Ele vai trazer Todos os scripts Que tem lá Para aqui E você também Pode colocar Os scripts Da aplicação Você pode também Colocar Então aqui Eu vou criar Um chamado Script Um chamado Service E um chamado Controller Eu poderia Muito bem Chamar todos De script Ou todos De service Ou todos De controle Ou o nome Da minha aplicação E colocar Todo mundo Num cara só Também você Consegue organizar Do jeito Que você quiser Ele tem Essa possibilidade Nós preferimos Colocar ele Separado Por uma questão De organização Mas basicamente Ele vai juntar E por que Que ele vai O que ele vai fazer Quando ele for juntar Da mesma forma Ele vai concatenar Cada javascript Desse Depois que ele concatenar Ele vai tirar Os espaços Em branco Depois que ele Tirar os espaços Em branco Ele vai substituir O nome das funções E variáveis Por letras Ou seja Se a variável É Variável 1 Variável 2 Ou produtos Pessoas Ele vai transformar Esses nomes Em ABC E vai enxugar E vai enxugar Mais ainda Esse cara Então o nome Desse processo É Anglificação Ele vai Enfeiar o código E vai minificar Que ele vai tirar Todos os espaços E vai deixar Esse javascript O mais compacto Possível O que é interessante Nisso É economia de banda E Melhoria no javascript Porque o browser Quando ler Um javascript Ele vai ler Todo aquele javascript E já vai colocar Na memória Para fazer as execuções Claro É uma diferença Muito pequena Mas você consegue Ter ganho De 30 a 40% Do tamanho Da aplicação De desenvolvimento Para o tamanho Da aplicação Que vai ser Feito o deploy Se você consegue 40% menos É uma economia De banda Incrível Se você tem Milhares de acessos E se você tem Que pagar Por essa banda Se você tem Essa redução É uma coisa Muito satisfatória Para qualquer Tipo de projeto Então Além do padrão HTML5 REST Ele Deixar o servidor Mais barato Você conseguir Botar muito mais gente Pendurada no servidor Com menos processamento Menos memória E agora Muito menos banda E se você ainda Aplicar Essas otimizações Na sua Na sua No seu Deploy de view Essa Se você conseguir Diminuir isso Ainda conseguir Me economizar a banda Então é melhor Para o seu projeto Então basicamente É isso É uma visão geral Só sobre o O projeto E eu vou executar Aqui A aplicação Para executar a aplicação Você vai adiantar Grunt Server Sem o R Só o server E aí Ele vai Fazer Ele vai limpar O repositório Vai levantar E automaticamente Ele vai levantar Dentro De um servidor Na porta 9000 Um server E vai rodar o watch Que é exatamente Aquele carinha Que vai ficar Observando A tua pasta E tudo Que você Modificar Você abrir O seu browser Padrão Ele já vai Estar aqui Compilado Se você É claro Que você não vai Estar conseguindo Usar Por conta De ele não Estar conectando Então É Vamos Vou Partir agora Para levantar O ambiente De JT6 Para a gente Dar uma olhada Como é que vai ficar E depois A gente retorna As funcionalidades Acontecendo Entre si Ou A gente É melhor Então Eu vou parar aqui E a gente retorna Com o ambiente JT6 Demozele Então Jovens Temos aqui O servidor HTML5 E agora Vamos Importar O Projeto O server Que é Feito em Demozele Com a versão 2.5 Então A gente está Na pastinha Server E nós vamos Importá-lo Aqui Como é que Ele está Dividido As pastas Que Contém Esse projeto Ele contém O seguinte Uma pasta Chamada SRC Source E o POM Que Quem já trabalha Com Java E6 Sabe que o POM É o gerenciador Da aplicação Então ele tem As dependências Tem como fazer o deploy Tem mais algumas coisas E o SRC Onde estão todos os arquivos Da aplicação Que são as fontes Da aplicação Existem dois caras Aqui a mais Esse NB Configuration Que é para Abrir O código Para ajudar As configurações Do NetBeans E aqui O deployments É uma pastinha Necessária Para se trabalhar Com O Com O OpenShift Tá Eu vou Abrir aqui O OpenShift Para a gente Dar uma olhada Como ele é interessante Você vai lá Se cadastra No OpenShift Valida Todo aquele processo E você vai cair Nessa tela Onde você vai criar Sua aplicação Então ele cria aqui Sua primeira aplicação E ele vai disponibilizar Uma tela para você Contendo vários cartuchos Que são esses cartuchos É um Basicamente É um servidor Já montado Com toda a infraestrutura Do tipo Que você quiser Então a gente Vai abrir aqui Um Java J6 A gente vai trabalhar Com Dboss Application Server A versão 7 Esse cara aqui Nós vamos chamar De estacionamento É o mesmo processo Que nós estamos usando A diferença Que eu usei Lá no meu No meu OpenShift Que é PGXP Aqui A gente vai usar O do DemosL FWK DemosL RHK Clouds E você vai Tem uma série De opções Quem quiser se aprofundar Mas basicamente Você cria uma aplicação Nesse momento Ele está criando Uma instância De um servidor Linux E dentro desse servidor Com um servidor De boss Já lá todo Configurado E o servidor Ele interage Com as variáveis De ambiente Desse servidor Depois eu vou Apagar Depois eu vou apagar Esse servidor Claro Mas o interessante É a maneira Que ele funciona Ele funciona Baseado em git Depois que você Cria o servidor Você dá um git Clone Nesse cara E tudo que você Salva Dentro Desse Quando você Dá um push Ele envia Para esse Seu servidor E lá Ele faz o deploy Lá Dentro Dentro Desse Desse Gear Dentro Desse Dessa instância Na nuvem E essa instância Depois que ele Faz o deploy Ele vai E funciona Lá o seu servidor É bem interessante O modo que ele Funciona E super interativo Então Você pode Como você tem Direito a três guias Ou seja Ele vem aqui Então já tem aqui Um guia estacionamento E se você quiser Acessá-lo Você já vem Carrega lá O guia estacionamento Ele vai E você consegue Acessar ele A sua aplicação Que está lá Dentro do Do estacionamento No caso Ele vai trazer Uma aplicação Padrão Estacionamento Framework Demoselle E aí Basicamente Ele tem Algumas informações Aqui sobre Como modificar O projeto E está aqui Estacionamento Fwkdemoselle.com O interessante Também É que ele Já vem Todo ajustado E preparado Por exemplo Com o HTTPS Que é uma Coisa Muito Interessante Porque Você pode Ter O seu servidor Você tem Já Ele faz Uma conexão HTTPS Segura Free De graça Então Você É um servidor De capacidade Reduzida Claro Mas Mas Com esse Paradigma HTML5 REST O servidor Você vai Conseguir Fazer Bem mais Coisas Que você Faria Em JSF Por exemplo Você vai Conseguir Esse servidor Vai te render Muito mais Do que Se você Criasse Aqui Uma Aplicação JSF Então Essa dica Fica Aí Para vocês Outra coisa Interessante Para finalizar Aqui O OpenShift Você Escolhe O banco De dados Que você Quer Usar Então Ele Já Vai Criar Aqui Dentro Desse Teu Guia Uma Instância MySQL Que você Pode Criar No seu Próprio Guia Ou Você Pode Criar Um Servidor Só Para Isso Se Sua Aplicação For Pequena O Interessante É você Criar Dentro Do Próprio Guia Ou Você Fazer Em Mongo Por Exemplo Você Pode Chamar Da Mesma Forma Que Eu Instalei Uma Instância De MySQL Ele Vai Instalar Uma Instância Lá Dentro De Mongo Ou De Postgre Dependendo Do Que Você Quer Usar E Aí Ele Passa Aqui As Instruções De Uso A Documentação E Você Ainda Tem Interessante Nesse Mesmo Guia Você Ainda Pode Publicar Um PHP My Admin E Aí Você Finalizou Você Já Tem Acesso A Sua Base Você Tem Acesso Via Git A Sua Aplicação Você Tem Um Servidor Prontinho Para Publicar O Que Você Quiser Como O Se Servidor Você Pode Usar Ele De Várias De 3 Você Pode Ter O Mesmo Guia 1 2 3 Apontando Para O Mesmo Banco De Dados Fazer Tipo Um Cluster E Você Pode Ter Um Armazenamento Barato Na Internet E Esse Armazenamento Barato Ele Vai Fazer Ele Vai Ser Só Um Concentrador Ele Vai Ser A Frente E Essa Frente Ele Está Direcionando Para Esses Três Servidores De Background Então Você Pode Facilmente Montar O Seu Cluster Da Sua Aplicação Free De Graça Cortesia Da Red Hat E É Um Conceito Muito Interessante Inclusive Você Pode Fazer Integração Contínua E Por Diante Quem Quiser Dar Uma Olhada Lá Que É Um Projeto Bem Bacana O Que Ele Traz De Como Ele Funciona O Que Você Tem Que Colocar Na Sua Aplicação Para Ele Funcionar No Ambiente Dele É Só Um Trecho Dentro Do PON Você Tem Que Colocar Esse Cara Aqui Esse Profile E Esse Profile Aqui Ele Tem Que Estar Dentro Da Dentro Do Teu PON Por Que Quando Ele For Fazer O Deploy Ele Vai Fazer O Deploy A Partir Desse Profile E Esse Profile Ele Vai Lá E Vai Criar Com Essas Informações O Teu Deploy Que Vai Fazer O Deploy Daquela Página Inclusive Esse Cara Já Está Sendo Deploy Então Esse Cara Aqui É Exatamente O Cara Que Está Lá Rodando Nesse Momento Então Vamos Partir Aqui Para O Código No JTE O Que É Interessante É O Seguinte Como A Gente Instalou Lá Um 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 Jboss Com Uma SQL Ele O Próprio Jboss Ele Trabalha Com Data Source Então Por Padrão O Data Source Que Ele Vai Usar É Um Cara Chamado É Um Cara Chamado É Um Cara Chamado My Com Y Minus SQL DS O Que A Gente Tem Que Fazer Eu Vou Criar No Meu Jboss Interno Da Aqui Que Eu Baixei O Jboss 7 Botei O Jboss 7 Lá E Criei Um Data Source No Jboss 7 Chamado My SQL DS Se A Gente Entrar Aqui Nas Configurações Do Jboss E For Lá Em Propriedades A Gente Vai Ver Que Esse Cara Ele Tá Na Pastinha Opt Jboss Modules E Se Jboss Jboss Final Standalone Configuration E Aqui Standalone XML Nós Vamos Ver A Configuração Desse Cara Que É Aqui O MySQL DS Tá Sugiro Que Quem Quiser Ver Como Configura O Data Source Dentro Do Jboss Pra Funcionar Dentro Desse Padrão É Só Ver Tem Vários Sites Que Fazem Tutoriais É Muito Simples Você Cria Um Módulo Depois Configura Aqui O Standalone .xml E Automaticamente Ele Vai Pedir Ao Jboss Os Dados Quando Ele Pede Ao Data Source Os Dados Da Mesma Forma A Sua A A Sua Quando Tiver Com No Servidor Da Nuvem Lá No Open Shift Ele Vai Pedir Ao Jboss Via MySQL Ds E O Jboss Vire Te Entregar Então Os Dois Servidores Vão Falar A Mesma Língua Então Você Consegue Trabalhar De Forma Igual Sem Precisar Reconfigurar Nada Algumas Configurações Nós Fizemos Aqui Depois A Gente Pode Dar Uma Passada Mas Basicamente Um Poco De Cache E Pessoas Pedem Para A Gente Falar Ou Demonstrar Como É Que Funciona O Hibernate Search Que É Uma Estratégia Com Lucine E Flutex Search É Bem Interessante Que É A Busca Mais Avançada E Cache Geralmente As Pessoas Também Perguntam Sobre Cache Como Fazer Cache A Explorar Um Poco De Cache Quando A A A Demonstrar A A A E Essas Configurações Aqui Que Delega Para O J-Boss Fazer A Gerenciamento De Transação Basicamente Quem Tiver Dúvida Nesse Padrão Ou Em Alguma Configuração É Interessante Dar Um Estudado Em J-PA Que Basicamente A J-PA A 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 Diz E A Gente Vai Entrar Agora Aqui Nos Códigos Nós Temos Aqui Alguns Códigos Algumas Configurações Básicas O Demo Zelle Já Vem Com Alguns 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 Proports Validation Ele Já Vem Com Algumas Coisas Que Você Quiser Você Pode Implementar Todas As Validações O Demo Zelle Properties Também Tem Algumas Propriedades A Documentação Demo Zelle Bate Lá No Google Demo Zelle Documentos Framework Demo Zelle Documentos Você Vai A A Documentação Fácil Fácil Um Arquivinho Cache Esse Cache É Para Trabalhar Com Exatamente O Cache De Segundo Nível Que A Que A 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 Basicamente É Uma Configuração Que Ele Vai Manter Um Cache Na Memória Antes De A 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 para trabalhar com isso, que é o Demoselle Configuration, a gente vai passar por ele, eu vou explicar, e um arquivo de mensagens, se você quiser também fazer mensagem, internalização e outro tipo de coisa. As classes, basicamente, eu coloquei num grupo estacionamento, dividi em três partes. O Persistence, esse Persistence é onde tem as classes responsáveis com a interface com o banco de dados. Basicamente, elas implementam o JPA, o Demoselle tem uma série de facilitadores para isso, então, se você usar as extensões Demoselle de JPA CRUD, você passa o objeto e o tipo do ID internamente, ele tem o Inserir, Alterar, Excluir, já tem tudo isso implementado para você. Você anota com o Persistence Controller que o CDI vai te ajudar a cuidar desse cara. E agora, você só vai implementar o que ainda não tem lá no JPA CRUD, que no caso, são duas implementações que eu fiz. Um Account, que eu quero saber quantos objetos tem na tabela, por quê? Porque eu vou usar esse cara para fazer paginação e um objeto List, que esse List é um List paginado no servidor. Então, o Angular vai pedir, olha, me traga o primeiro ao décimo, e aí ele me traz os dez, ele renderiza na tela, depois me traz o décimo primeiro ao vigésimo, décimo primeiro ao trigésimo. Então, ele faz isso. Por quê? Porque existem tabelas muito grandes, e não é nem um pouco interessante você trazer todos os dados para que ele faça essa renderização na tela. Isso é muito contraproducente. A não ser que exija um caso realmente que você tenha que fazer isso, e que você saiba das consequências. Então, a sua aplicação vai ficar extremamente lenta. Mas, essa solução, ela consegue fazer essa paginação e consegue te entregar isso de forma bem fácil. Então, tem essas implementações de paginação aqui. Basicamente, foi o que eu fiz em todas as classes. E em alguma classe ou outra, eu fiz uma pequena implementação. E, no decorrer do desenvolvimento desse projetinho, a gente vai fazer outras consultas mais especializadas. O DAO, ele é sucedido por outra camada, que é a BUSINESS. A camada BUSINESS, ela tem basicamente a regra de negócio. Então, se eu quiser implantar alguma regra de negócio, esse aqui seria o local interessante. Como não tem nenhuma regra de negócio ainda, eu só faço dar um bypass lá no DAO. Então, o service, ele vai acessar, por exemplo, o fabricante REST. Eu vou ter aqui um listar, por exemplo, find all. Esse find all, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os dados, por exemplo. Então, eu vou, peço ele ao DAO, o DAO, que é o DAO respectivo do fabricante, que é esse cara. O find all já está implementado internamente, pelo delegate crude. Esse delegate crude pede ao DAO, e o DAO vai lá, traz todos os objetos, e eu encaminho para lá. Eu não precisei colocar nenhuma regra de dados, ele já funciona diretamente. Eu posso aqui interceptar, botar um override find all, e aí, nesse override find all, eu coloco a regra de negócio que eu quiser, e aí sim, ele passaria por ele, resolveria, e aí sim, ia para a próxima camada, que é a camada service, que é a camada que vai estar ligada diretamente lá com a resposta. O ideal é que você bote sua regra de negócio realmente aqui, o service, seja você tratar somente de serviço em si, e não persiste em si da interação com o banco. Se você separar isso bem, no momento de manter, realmente, são três classes para você fazer uma coisa simples. Mas essas três classes, essas três camadas, vão te ajudar a uma organização no código, principalmente quando a aplicação vai ficando muito grande. Então, ela vai te ajudando nesse aspecto. Então, vamos lá. Depois que a gente viu a parte de crude básica, aqui ele vai ter os entes, são as representações dos objetos de banco. aqui, então, ele vai ter aqui user, vai ter veículo, vai ter fabricante, por exemplo, a gente começou com fabricante. Então, basicamente, ele está usando lá o JPA. lembram lá que eu falei do cache? Se você anotar a classe que você anotar cacheable, essa classe automaticamente vai estar cacheada em cache de segundo nível. Então, geralmente, você coloca cache de segundo nível naqueles objetos que você vai ter muito mais leitura do que realmente gravação. Então, isso vai te dar uma performance melhor. E assim por diante, quem tiver alguma dúvida também, JPA, seria interessante você ver um pouco o JPA para você entender o que é que cada uma, que não se destina esse vídeo, mas cada uma, uma estratégia dessa tem um porquê. Eu criei uma classe, uma estratégia chamada cover. O que é o cover? O cover são classes que vão encapsular alguma coisa que você quer mandar para o banco e você quer, por exemplo, o caso aqui é o usuário. Então, eu quero mandar o usuário, mas eu não quero mandar a senha, eu não quero mandar alguns dados do usuário. Então, eu implementei um user cover e esse user cover, ele pega alguns dados que eu quero que sejam representados e esse dado vai e volta para o servidor protegendo o que realmente o usuário precisa ter. Então, esse cover é uma das estratégias que você pode usar para fazer isso. E assim por diante, você pode ter uma série de covers do mesmo objeto para você mandar coisas diferentes. Isso é uma realidade muito interessante porque com o tempo os objetos tendem a crescer e ficar complexos. E aí, você, toda a vida que vão mandar e trazer um objeto para transação, até mesmo para enviar JSON, então, esse objeto vai crescendo e vai ter dados desnecessários. Esse é uma maneira de você realmente mandar e trazer o que você está precisando. Então, é um processo também de otimização. Então, essa é a estratégia de cover. E vamos começar aqui o segurança. Então, a segurança, nós implementamos, o Demosele tem uma série de facilitadores. E desses facilitadores, o segurança é um dos mais bem implementados e mais eficientes. O que é o pó interessante desse cara? Ele já implementou toda a parte de validação, ele já pega o request, já faz validação, já pega o token, já resolve tudo para você. O que você tem que fazer é implementar esses três carinhas aqui. No caso, tem mais uma implementação assim. No próximo vídeo, eu vou colocar mais uma implementação que tem aqui. Você vai ter a implementação do SGDB, você vai lá, você implementa o Authenticate, e nesse Authenticate, você busca o token, e daí por diante. Eu vou, lá na frente, eu vou falar o passo a passo, quando estiver funcionando, o que é melhor, porque fica mais fácil a gente visualizar, do que eu explicar agora e até falar depois. Mas, basicamente, está aqui a segurança, e os services, que são aqueles arquivos que são representados, são cada serviço, dentro deles, vamos continuar aqui com o fabricante, ele vai ter um tipo de serviço, basicamente, quando você trabalha com o REST, você usa a JSR 133, se eu não me engano, 233, alguma coisa assim. Essa JSR, você, deixa eu ver logo aqui. JSR REST 311. Nossa. A JSR 311, então, ela tem algumas coisas interessantes. Então, o método, que você vai executar, é o seu serviço, e você vai lá, anotar o seu método, de acordo com o que, com o que ele quer, que ele responda. Então, esse método, ele vai funcionar via GET, tem método, que é um delete, tem método, que é um put, tem método, que é response, tem método, tem vários tipos de métodos. basicamente, são as quatro operações, que estão lá, na especificação do HTML, que é o GET, o PUT, o POST, o DELETE, e tem alguns métodos auxiliares, que é o OPTION, e outros métodos em seguida. Mas, basicamente, nós vamos usar esses cinco, o GET, o PUT, o POST, o DELETE, e o OPTION. Depois que você anota, um método lá, como o GET, por exemplo, a gente tem algumas, outras anotações. Nós, temos, uma anotação, que é um parâmetro, que você vai passar na URL, e esse parâmetro, é lido, ou seja, quando a publicação, for para o A, ela vai estar no URL, e você vai dizer o seguinte, é a sua aplicação, barra API, tudo que tiver dentro de API, por quê? Por que é que é API? Porque você definiu, como um Application Path, sendo API, então, o próprio sistema, já captura, e já sabe, API, é o que está, aqui dentro. O que está em API, ele já vai entender, é... já vai pegar tudo, que tem dentro de API, é serviço, e, esse API, você vai, cada serviço, você vai colocar, depois de API, barra, fornecer, fabricante, por exemplo, então, você vai aqui no path, coloca fabricante, então, vai ser, a sua aplicação, barra API, barra fabricante. Quando ele chegar a fabricante, ele vai ter todos os serviços, que estão direto fabricante. Se você der um GET, diretamente no fabricante, ele vai fazer um find all, que é exatamente, um cara, que tem um GET somente, ó. Um cara que tem GET, e mais algum parâmetro, por exemplo, GET, e você passar, por exemplo, um ID, se você der um GET, e passar um ID, ele vai fazer o que? Ele vai buscar, somente um cara, ele vai executar esse outro método, ele vai executar o load, tá? Então, ele, você separa os métodos, dessa forma. E aí, você tem o path, que é exatamente, o que você vai passar, depois do método. E tem os utilitários do Demozele, então, Transactional. Nós partimos do conceito, que seria interessante, que todo o serviço, ele já tivesse anotado com Transaction. Por quê? Porque tudo o que acontecer, do início ao fim, desse serviço, ele vai estar dentro de uma transação. Então, você cria meio que unicidades, em cada vez que você vai no banco. Então, se você vai lá, aquilo, tudo que você fez naquele pedido, vai estar numa transação. Então, isso é interessante, por quê? Porque resguarda o banco, e ele faz uma série de atividades, de uma vez só. Mas, é questão de estratégia. Tem gente que não, isso não. Eu quero que ele esteja Transactional, só lá no Persistence. Não tem problema. Eu quero que ele esteja Transactional, somente lá no Bills. Não tem problema. A gente seguiu essa estratégia, as nossas aplicações, que estão em produção, estão rodando bacana, e não tivemos, assim, nada contra, esse tipo de estratégia. Ele também é a linha, certo? Se você tiver Transactional, e dentro desse método aqui, Load, tiver, chamando outros métodos, e esses outros métodos, tiverem também com Transactional, ele faz, ele aninha todos, para que todos tenham, as transações todas aninhadas. E tem o LoggedIn. O LoggedIn, também é uma estratégia da Emoselle, que diz o seguinte, o usuário tem que estar logado. Então, para você acessar, esse serviço, esse serviço, só se você estiver logado na aplicação. E aí, quando a gente entender, como é que funciona, o Authentication, e Authorization, nesse padrão, a gente vai ver, esse cara funcionando. Então, essa também é uma estratégia da Emoselle, muito interessante. Ele verifica, ele só deixa você, executar, esse serviço, se você estiver logado. Outro componente, que a gente vai falar um pouco depois, é uma estratégia de você, documentar, seus serviços. Para você documentar, seu serviço, é interessante usar um cara, chamado Swagger. O Swagger, também é um padrão, está chegando no mercado, é bem documentado. E esse Swagger, ele traz uma porção de anotações, que você faz na sua aplicação, no seu serviço. E depois, o Swagger, você consegue, acessar essa documentação, e ver, descrito, todos os passos, que tem lá, nos seus serviços, que tem lá, na sua aplicação. Isso é interessantíssimo, já que o REST, não tem, não tem, WSDL, nem algo do tipo, esse cara, veio bem, vem, vem acalhar, e ele é todo programático, então, depois que você programa, nos seus métodos, ele funciona bacana, não precisa você ficar refazendo, nem XML, nem outra coisa, do outro tipo. Ele funciona em JSON, ele funciona em IML, também, YML, outro formato também, já bem difundido, aí no mercado. tem mais um cara, de segurança de Moselle, que também é interessante, esse cara aqui, tem um cara chamado, Autorized, Autorized, Recorded Rowling, esse Required Rowling, você, passa para ele, qual, o, qual, a, o perfil, que o cara tem, para acessar esse cara, ou seja, além de você, estar logado, você também consegue dizer, que perfil, você consegue acessar, esse método, então, é um nível mais, de segurança, que você, já pode implementar, na, para fazer sua aplicação, funcionar bacana, tá? Também existe, outra estratégia de Moselle, que é o, Validate, Payload, esse cara, ele, valida, de acordo, com suas anotações, lá no teu, no teu, no teu BIM, ou seja, você consegue, aqui no BIM, é, dizer, por exemplo, que esse cara, aqui é, Not Null, Year, tá? E esse, Validate, Payload, ele vai, validar, o, JSON, que está vindo, se ele, está exatamente, seguindo, as validações, que você definir, tá? Então, o, Validate, Payload, ele vai fazer isso, então, você pode, também, estar atribuindo, aí, nas suas classes, o, Validate, Payload, que ele vai, também, te ajudar, nesse trabalho, tá? De validação, de erro, você pode, configurar, e tudo mais. São muitas estratégias, são muitos facilitadores, e a gente usou alguns, e o ideal é que, no futuro, a gente consiga implementar, um pouco de cada um, em cada ponto, e se vir, para vocês, colocarem, nas suas aplicações, tá? Então, lá na frente, a gente pode tirar um tempo, para explicar o transaction, mais a fundo, o login, ou então, cada um, que quer usar, vai se especializar, vai entender como funciona, acessa a documentação, e aí, vai vendo como é que funciona. Então, basicamente, de serviço, é isso, tá? O JT6, o uso do Eld, aqui, a gente usa intensamente, então, tudo a gente faz, por injeção, porque o Eld, vai gerenciar esse cara, para a gente, a gente não precisa gerenciar, todo e qualquer classe, que nós usamos, elas são, todas, anotadas, para serem usadas, com, escopo de sessão, tá? Então, desde o validador, do autenticador, deixa eu ver aqui, o Jmanager, também, então, todas, tudo que a gente usa, elas são criadas, para aquele request, sessão não, desculpa, são criadas para aquele request, o request acontece, e elas são, são dispensadas, então, também, o servidor, se torna até um pouco mais ágil, por isso, por quê? Porque ele usa, somente, ele usa, tudo, tudo, não mantém sessão, não precisa manter, cadeia de arquivos, cadeia de memória, ele não precisa manter, isso vivo, para cada usuário, logado na aplicação, ele chega, cria, resolve, e acaba, então, isso, deixa ele muito mais performático, então, depois a gente volta aqui, na parte de segurança, e, por final, tem umas classes, uma classe útil, aqui, que depois a gente vai dar uma olhada, a gente vai trabalhar com o MD5, e, por final, aquela estratégia, que eu falei lá no começo, que é o configuration, no caso, você pega uma classe, você anota ela como configuration, e dá o nome dela, dá o nome do resource, estacionamento, automaticamente, você cria um resource, na sua aplicação, estacionamento properties, com esse mesmo nome, estacionamento, você cria, um estacionamento, properties, e aí, nessa classe, você vai lá e anota, os parâmetros que tem lá, então, eu tenho o mail, o mail user, eu tenho um JWT key, minutes, issue, audience, e aí, o que é que ele faz? Ele vai lá, lê esses caras, e já injeta nesse objeto, para você usar onde, em qualquer ponto da sua aplicação, ele, o configuration, ele é static scoped, ou seja, depois que ele inicia a aplicação, ele lê lá, e já mantém na memória, então, ele resolve isso bem, e aqui no, no estacionamento properties, você vai lá e coloca, o que você quer colocar, e automaticamente, ele lê, e levanta na memória, então, esse é um overview, aí, sobre a aplicação, onde estão as classes, como é que funciona, e a gente, nos próximos vídeos, nós vamos ver aí, funcionando, e podemos entrar em detalhe, em alguns pontos, e para finalizar, a gente vai fazer o seguinte, eu vou iniciar mais um pedaço do vídeo, para a gente iniciar, essa segunda parte, funcionando, as duas, os dois pedaços, jovens, e para finalizar, essa primeira parte, para iniciarmos, realmente mexer com o código, ver tudo acontecendo, é necessário, que você entre lá, no seu gerenciador, de banco de dados, você cria, um database, um estacionamento, e, acessa lá, dentro do, código do projeto, tem lá, dentro dos exemplos, A251, arquivos, e a gente tem o estacionamento SQL, que é exatamente, esse script, e esse script, ele vai ter aí, já uma pequena massa de dados, necessário para funcionar a aplicação, e eu peguei uma basezinha, que estava disponível, aí também no projeto livre, contendo, marca, modelo, ano, de carro, para a gente já ter alguma base de dados, para mexer, então, vocês, importem essa base de dados, e deixem tudo, pronto, para nós iniciarmos agora, mexer com cada funcionalidade, do projeto.